E aí turma, tudo bem com vocês? Hoje a minha entrevistada do agro.com é uma mulher super ligada. Ela é tão ligada no agronegócio que foi uma das primeiras agro ligadas. Ela é a presidente do grupo Agro Ligadas aqui no Brasil, que é um movimento de mulheres que tem crescido cada vez mais. Hoje nós já temos mais de 1.500 mulheres cadastradas neste movimento. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse movimento com a Geni. Geni, seja muito bem-vinda ao agro.com. Obrigada, Monalisa. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre o agro e sobre o nosso trabalho que a gente faz com tanto amor e pelo agro. É um prazer te receber. Eu que acompanho você pelas redes sociais. Admiro o trabalho que você vem desenvolvendo aí. Está à frente do Agro Ligadas com as mulheres e está bacana demais. Geni, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, porque a gente conhece a Geni como a presidente da Agro Ligadas, do grupo de mulheres. Mas a Geni também é produtora rural. Conta um pouquinho da sua trajetória até aqui, Geni. Pois é, Monalisa. Essa introdução, essa criação desse grupo Agro Ligadas fez eu ter mais interesse pelo agro. Antes do movimento, eu me intitulava esposa de produtor rural. E esse movimento me deu tanta voz e tanta vontade de estar dentro do agro que me incentivou a conhecer mais, a participar mais da produção. Antes dele, eu me posicionava, trabalhava como fisioterapeuta. Eu sou fisioterapeuta de profissão, né? De formação. E atuava como físio, mesmo estando ali junto do meu marido na produção, não tinha interesse em participar de nada. E depois que surgiu esse grupo, esse movimento, que foi um desejo, né? Partiu de um desejo meu de ter mais informação, de entender mais sobre o agro. Eu peguei um pouco de gosto pelo agro e fui entrando devagarzinho ali dentro, né? Da produção, muito ligado mais ao lado das pessoas, né? Eu acho que a minha formação já até diz um pouco sobre isso, né? Eu gosto de estar em contato com as pessoas. Então, eu tenho mais esse lado de pessoas dentro da produção. Estou mais perto disso ali. Eugeni, e o grupo Agroligadas é um grupo que faz sucesso hoje no Brasil, né? Quando a gente fala Agroligadas, a gente já remete às mulheres do agro. Conta um pouquinho dessa história, como faz para participar, o que as mulheres fazem nesses encontros. Tem encontros semanais, como que é? Conta aí para a gente. Então, o grupo começou comigo, com um pequeno grupo de produtoras do algodão, né? Esposas também, com a intenção da gente realmente se conectar com outras mulheres que estavam dentro da produção e ter mais informação sobre as várias culturas, né? Que a gente tinha ali presente, tanto aqui no Mato Grosso, como em outros estados. Foi tão interessante essa conexão com as mulheres que o grupo, quando começou em 2018, na metade do ano até o final do ano, já tinha mais de 150 mulheres de todo o Brasil. E logo, seguido a essa grande participação das mulheres, sem mesmo saber o que a gente seria, a gente decidiu se organizar, né? Eu aí convidei algumas mulheres para organizar esse grupo, definir o que a gente ia ser, qual seria o nosso propósito. E foi construído uma marca até, Monalisa, né? Então, a gente, desde o início, sabia o que queria, né? A partir de 2019, aí, que foi um meio ano depois do primeiro encontro, a gente já sabia o que queria, que queria levar a informação correta para o campo, do campo, para a cidade e, principalmente, trabalhar com as escolas. Então, hoje, a gente está organizada em núcleos, estamos organizadas em núcleos e são como se fossem aí as nossas representantes dentro de cada lugarzinho, cada cidade, cada estado, né? Nós estamos em cinco estados, contando aí com Mato Grosso. Então, a gente já está presente em São Paulo, Bahia, Paraná, Roraima e Mato Grosso. Cada estado desse aí tem algumas cidades envolvidas, onde tem um grupo de líder das agroligadas, né? Uma coordenação montada através aqui da nossa estrutura, né? Desde quando a gente começou, a gente passa a estrutura para elas, alguns projetos já que a gente tem desenhado e elas vêm aí com mais projetos, com mais conexão, com mais interação e aí o grupo vai só crescendo com essa interatividade das mulheres aí, né? Muito legal, Jenny. E um dos principais objetivos do grupo é trazer um pouco do campo para a cidade, que a gente sabe que existe esse desafio, essa deficiência na informação, principalmente quando se fala em comunicação. Como que você enxerga essa comunicação do campo para a cidade? Você acha que a população, a sociedade em geral recebe essa comunicação de forma efetiva ou a gente ainda precisa melhorar isso? É, eu acho que a gente tem muito a melhorar e eu acho que as mulheres entrando aí junto, né? Nessas ações de comunicação, a gente ajuda a disseminar isso mais rápido, sabe, Monalisa? Porque você sabe que a gente tem um clube ali social, né? Acho que não é essa certa palavra, mas a gente participa de muitos meios sociais diferentes do homem, né? A gente está na igreja, no supermercado, na escola e a gente está intensamente nesses grupos, né? E a gente acaba aproximando mais as pessoas e de uma forma muito mais leve, mais objetiva, talvez, né? Com mais paciência, a gente tem um pouquinho mais de sensibilidade, eu acho, com as pessoas e a gente consegue aproximar elas, né? A gente faz muito isso dentro do movimento, a gente fala que a gente pega na mão das pessoas e traz para dentro da fazenda, dentro da indústria, dentro do setor, né? Aí do agro, para que elas conheçam somente a verdade e a realidade, porque hoje o agro está muito diferente do que ele era, né? Há um, dois, cinco, dez anos atrás, né? A cada tempo que passa, ele evolui com muita agilidade, né? E evolui, a gente está cada vez mais dependente dele, né? E a gente precisa deixar isso muito claro para a sociedade em geral. E eu vejo que vocês fazem esse trabalho muito bem. Por exemplo, em uma das últimas ações que vocês fizeram, acompanhei pelas redes sociais, eu vi que vocês pegaram várias influenciadoras que não eram do agro, eram da cidade, para conhecer a plantação de algodão. Como que foi essa experiência, Geni? Porque elas nunca tinham ido ali para a plantação, né? E, de repente, elas que estão ali sempre mostrando o look do dia, usam as roupas que são feitas do próprio algodão, estavam ali vendo como funciona desde a produção. Como que foi isso? Olha, eu acho que você deve imaginar, né? Porque quem é do agro e não planta algodão já fica muito encantado quando vem, conhece aí, né? As mulheres, os homens que não participam tão ativamente dentro da cultura do algodão. Então, essas pessoas aí que usam o algodão e consomem até, fazem até, né? Conteúdo referente ao algodão, entrar dentro de uma lavoura, sentir o algodão ali no pé, entrar dentro de uma máquina e entender como funciona dentro da fazenda essa produção. e, principalmente, Monalisa, a gente mostra todas as etapas, né? Desde o plantio, quem está envolvido nessa produção, a gente coloca os funcionários para falar. Então, é um ganho, não só para quem está de fora, né? E quer conhecer essa cultura, mas até para a gente dentro da propriedade, né? A gente tem relatos aí de casos de funcionários que entendem muito mais depois, né? Que a gente faz um evento como esse sobre a produção, sobre o algodão brasileiro, para onde vai o nosso algodão. Então, as pessoas ficam encantadas, né? Influenciadores, pessoas influentes da comunidade, pessoas que consomem o produto e, às vezes, não fazem nem ideia de como, né? Ele é produzido ali. Eu acho que esse é o nosso papel, a nossa responsabilidade, mostrar essas verdades, como funciona, né? Do começo do processo até o fim, para que as pessoas realmente entendam como funciona mesmo todo esse processo, que é trabalhoso, né, Geni? Geni, e vocês estão com uma outra ação aí? Eu estou sabendo que as mulheres vão se encontrar, eu também quero participar, viu? Agora, no começo de setembro, vai ter um super encontro com as mulheres para comemorar. São quantos anos da Agroligadas? O que vai acontecer? Deixa um convite aí para a mulherada. Claro. Cinco anos a gente está fazendo do grupo, né? Como eu disse lá no começo, em 2018, a gente começou uma pequena reunião e nunca que imaginava, né? Nem eu, nem as mulheres que estão envolvidas comigo desde o início, que chegaria a esse ponto que está hoje, né? O grupo, né? Tão grande, tão bonito, tão robusto, né? E com tanto amor, Monalisa, assim, dessas mulheres que fazem parte. Esse evento é para comemorar o nosso aniversário, claro, é em comemoração, por isso a gente quer todas as Agroligadas aí do Brasil aqui, mas ele também vem recheado de conteúdo, porque o que a gente faz durante esses cinco anos aí do grupo é comunicar, é liderar, é levar, deixar um legado, né, principalmente para nossas famílias aí, para outras mulheres dentro do agro. Então, a gente quer falar sobre isso, e a gente vai falar lá sobre comunicação, uma comunicação diferenciada, que é o que a gente gosta, é a comunicação mais acolhedora, de pegar na mão, de levar o conteúdo com mais leveza, para quem não conhece, né? Então, a gente vai falar sobre comunicação, criatividade, liderança, legado. Vamos apresentar uma forma, uma forma com que essas mulheres entendam que elas podem usar até a arte para levar o agro para longe. A gente vai ter uma exposição de arte dentro do evento, com arte que tem a ver com o agro, né, pinturas, esculturas, uma série de movimentos e grupos que fazem isso já. A gente vai apresentar para essas mulheres, para que elas possam consumir essa arte e levar para longe ainda o agro, né, que elas vão ver ali um agro diferente. E não precisa ser do agro para participar. Qualquer mulher pode participar do evento? Qualquer mulher. É só entrar na nossa página lá, agroligadas.com.br, se inscrever. O evento é pago, né? Tem uma inscrição. Lá dentro do evento, a gente vai passar das 8 da manhã às 8 da noite, vai ter almoço, café da manhã, e a gente finaliza com coquetel e com show. Então, a mulher não vai ter tudo ali no evento para que ela participe, não precise sair para nada, né? Então, o evento é garantido de que vai ser 100% bom para a mulherada, viu, Annalisa? E eu já deixo aqui o convite para você, viu? Te dou o convite aí como convidado para você estar aqui com a gente, participar, que eu tenho certeza que você vai amar. Ah, com certeza. É muito bom estar junto dessas mulheres do agro. Eu garanto que vai ser ótimo, porque quando a gente se une, quando a gente se junta, é sempre muito bom, né? A gente compartilha conhecimento, a gente se acolhe, então é bom demais. Eu tenho certeza que vai ser excelente. Geni, nosso tempo está acabando, mas antes, deixa aí as suas redes sociais, as redes sociais da Agroligadas, aquela mulher que está nos assistindo aqui, ficou interessada em participar, quer saber mais aonde ela pode te encontrar. Arroba Agroligadas, super fácil, Instagram, Facebook, né? Então, tem várias redes que a gente está presente aí. Lá no nosso site, agroligadas.com.br, você também faz um cadastro, se torna membro da Agroligadas, recebe aí semanalmente os nossos e-mails, falando para vocês o que a gente está fazendo e também atualidades do agro. E na nossa página tem também o evento, toda a programação, quem vai estar com a gente, hora de início, agência de viagem, hotel parceiro. Então, é só entrar lá que tem todas as informações, tanto do grupo como do evento. Geni, muito obrigada pela sua participação. Eu sei que a sua agenda é muito concorrida, mas com certeza você agregou muito na vida de muitas mulheres que nos acompanhou aqui. Um beijo, viu? E até a próxima. A gente se vê no evento. E você que nos acompanhou até aqui, um beijo para você e até sexta-feira que vem. Tchau!